Leonardo Silva Revisorio 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 Bom dia a todos e todas. Para mim, eu tenho um pouco, de fato, de louco. Eu acho que, na verdade, todos nós temos um pouco a loucura dentro da gente. De fato, está acontecendo a Copa do Mundo, e hoje essa imagem é uma das imagens que hoje temos no Brasil. Eu, como muitos outros brasileiros, eu faço parte de 50% dos brasileiros que não estão torcendo para a Copa. E é até muito estranho falar isso, porque eu sou brasileiro, sou patriota, amo o meu país, eu sou extremamente apaixonado pelo meu país, mas hoje eu não torço para a Copa. Eu acredito que estamos no momento de repensar o que vem acontecendo com esse mundo, estamos no momento de repensar de todas essas grandes organizações. Eu falo que estamos no momento de repensar o papel das Nações Unidas, que estamos no momento de repensar a própria FIFA, que estamos no momento de repensar esse mundo e essas grandes estruturas que existem. Está certo? Essa é a minha foto. Eu sou fotojornalista. Está bom? Mas eu costumo dizer que a fotografia não me define. É apenas um caminho que eu encontrei para que eu possa levar a minha voz, para que eu possa lutar. É uma forma de militância. Eu tive a honra... Essa revista, a revista Veja no Brasil, é considerada uma das revistas mais importantes da América Latina. Essa minha foto foi para o mundo inteiro sobre os protestos do Brasil. E, para mim, os protestos, como jornalista, como fotógrafo, como militante de direitos humanos que eu sou, foi muito emblemático. Ao mesmo tempo em que eu vi muitas pessoas saindo para as ruas, lutando. No Brasil, eles dizem que o gigante acordou. Eu fiz esse registro dessa foto e foi para uma das maiores revistas do país e rodou o mundo. Mas, ao mesmo tempo, você está em uma grande imprensa, você está trabalhando em um grande veículo e que ele, geralmente, não conta a verdade. Ele omite fatos, ou ele deixa de contar algumas versões sobre esse fato. Então, no Brasil, nós vivemos também esse dilema. Quem está com a verdade? Quem está falando a verdade? Se você coloca... E, para mim, essa foto ainda foi interessante, porque ela não... Graças a Deus que ela não deturpou, na verdade, a mensagem que eu queria passar. E, às vezes, a fotografia, ela é isso. Que tipo de foto você está fazendo? Qual é a sua verdade? O que você está construindo? Qual o caminho que você está tomando? O que você está construindo para que essa sociedade possa mudar, para que esse mundo possa mudar? Quem é você? Qual o seu valor? Qual a sua identidade? Qual a sua identidade de nação? Qual a sua identidade de ser humano? Qual a sua identidade de família? Quais são os seus amigos? Como que você constrói um outro mundo? Como que você constrói um mundo melhor? Um mundo onde nós possamos dialogar, onde nós possamos compartilhar informações, onde nós possamos conhecer um pouco do outro, conhecer essa cultura. E, para mim, é muito interessante que eu quero falar um pouco também dessa realidade que nós estamos vivendo no Brasil, que é a questão dos protestos, que é a questão da busca pela democracia. Eu estava até conversando com um amigo, que ele disse, poxa, mas no Brasil vocês tiveram grandes avanços. E, de fato, tivemos grandes avanços nos últimos dez anos. Tivemos várias políticas estruturantes, políticas como Bolsa Família, políticas de acesso à educação. Por exemplo, eu só fiz uma universidade porque foi possível através de um programa do governo e eu fazer universidade. Se eu contar mais ou menos, 11 anos atrás, 10 a 11 anos atrás, eu não tinha nem a passagem de ônibus para tomar para ir para a escola, aliás. Eu não tinha a passagem de ônibus para ir para a escola. Eu fiquei mais de 10 anos sem estudar. Eu fiquei mais de 10 anos sem estudar. Um dia, eu era um aluno muito revoltado, está certo? Eu não me via na escola, eu não me via dentro, eu não me sentia representado dentro da educação, como a amiga acabou de dizer. Eu não me sentia representado dentro da educação. E eu era briguento, dava muito trabalho dentro da escola. Brigava com o professor, brigava com o aluno. Eu não tinha o dinheiro para comer o mesmo lanche que o meu colega tinha. Ele ia com a lancheirinha, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, o pai deixava ele na porta da escola. Eu não tinha o meu pai para me levar na porta da escola. Eu não tinha a minha mãe para me levar na porta da escola. Parece que isso é bobagem, mas isso faz uma diferença fundamental. Eu não tinha meus pais para ir nas reuniões da escola. Sempre quem ia me representar era a tia do orfanato onde eu morava. E é muito interessante isso. E, às vezes, quando ia... Então, a educação foi construída de uma maneira diferente. Eu não lidava com dinheiro, então eu não sabia, por exemplo, o preço do valor de um pão. Eu não sabia o preço das coisas. Eu não sabia. Porque as coisas vão chegando para você e você não sabe de onde vem. Qual o caminho? Por exemplo, você sabe o café da manhã hoje que você tomou, quem tomou? De onde vem? Quem os produziu? Qual foi o custo? Se esse custo que você está pagando hoje é bom, é ruim, quanto produtor, quem produziu o café, você sabe quanto que ele está ganhando? Você sabe quanto que aquela pessoa que estava servindo o café para você ganhou? Qual o custo disso daí? Dentro disso foram meus questionamentos. A professora me disse o seguinte, você não vai dar em nada na vida. Ela falou para mim, você não vai dar em nada na vida. Mas é interessante porque eu acreditei, eu incuti isso. Se uma professora, se ela fala isso para você, se uma mãe fala isso para você, você acaba incutindo, isso entra dentro de você. Eu já era revoltado, já não tinha meus pais. E mais agravante ainda é que na instituição, as pessoas que eram para cuidar de mim, zelar pela minha dignidade, zelar pelo meu desenvolvimento intelectual, que era para resguardar-me, eu sofri o abuso sexual dentro da unidade onde eu morava também. Então, você imagina como fica a cabeça de um jovem negro num país que há uma desigualdade econômica muito grande, mas também há um grande problema da questão racial. Você é indóida, você fica louco. Na segunda instituição, eu fui para a rua. Eu quis viver a minha vida, fui morar na rua. E eu vivi quatro anos morando na rua, na cidade de Campinas, em São Paulo. e conheci de tudo. Conheci todos os tipos de pessoas, conheci todos os tipos de realidades. Conheci pessoas que fumavam crack, conheci pessoas que vendiam droga, conheci pessoas que cometiam assalto, que cometiam vários delitos. E também, só que era interessante assim, que mesmo no submundo, que mesmo na criminalidade, dentro de toda essa desigualdade, sempre há pessoas boas. Você sempre vai encontrar pessoas boas, você sempre vai pensar... É sério, é muito louco isso. Você sempre vai encontrar pessoas que sonham, pessoas que estão ali naquela situação, porque deixaram de sonhar, ou porque outras pessoas deixaram de acreditar. Eu tive sorte de que várias pessoas acreditaram em mim. Olha que legal! Eu tive sorte de pessoas muito simples, porque às vezes a gente olha e fala assim, poxa, fulano de tal, ele tem grana, ele tem condições, pô, ele anda bem vestido, ele usa um bom terno, ele tem carro, ele é doutor. E às vezes essa pessoa, ela fala assim, pô, ele pode resolver o problema do mundo. Poxa, fulano de tal, ele é doutor em ciências, ele é antropólogo, ele é filósofo, ele tem pós-doutorado, tem todas essas classificações que esse mundo exige da gente, ele pode resolver o problema do mundo. Mas eu vou falar para vocês, vocês estão todos errados e equivocados em se acreditarem nisso. Porque, na verdade, a solução está nas pessoas. Em pessoas simples. Em pessoas que muitas vezes não aparecem na televisão. Em pessoas que não estão na mídia. Em pessoas que muitas vezes não dão nem atenção. A transformação do mundo está nessas pessoas. Pessoas simples. Eu tive a oportunidade de ser amado. Dentro de todas essas mazelas, eu fui amado. A primeira pessoa que me levou para morar na casa dela, ela tinha dois filhos homens e três filhas mulheres. Ela pouco se importou, você entendeu? Quem eu era. Pouco se importou da minha realidade. Ela me viu no portão da casa dela. Ela falou assim, olha, entra aqui meu filho, você vai tomar um banho, eu vou te dar roupa e a partir de hoje você vai morar aqui dentro da minha casa. Ela não se preocupou. Nem com as filhas delas. Ela falou assim, olha, eu confio em você e Deus está pedindo para que eu faça isso para você. Ele falou assim, está no meu coração e eu vou fazer isso para você. Ela era uma empregada doméstica, está certo? Mal tinha condições de alimentar todos os filhos. Era separada e me deu essa oportunidade. E hoje eu estou aqui. Agora, eu gostaria só que voltasse um pouco, por gentileza. Essas fotos, durante as manifestações, eu percebi que, por mais que eu estava publicando na grande imprensa que a minha foto estava saindo no mundo inteiro, mas não é isso que estamos em busca. Não é isso que eu acredito. Como um fotógrafo, eu podia falar, estou realizado. Minha foto saiu em todos os jornais do mundo. Estou ocupando o espaço na mídia que eu gostaria, que eu sempre sonhei, que a faculdade de jornalismo me trouxe isso, me deu essa possibilidade. Mas daí eu percebi que era necessário fazer um pouco mais. Criamos... Tem como voltar aquela foto? Uma foto que está eu e uma galera. Isso. Essa galera aqui. Essa galera aqui. Eu conheci eles durante as manifestações. Olha que louco. e há uma identidade. Está certo? E essa galera também estava fazendo coberturas, mas não para a imprensa normal. Estão fazendo uma cobertura independente para publicar no Facebook, para publicar na internet, sobre vários casos de violações de direitos humanos durante as manifestações. E eu... Acabamos conhecendo essas coisas que a vida dá oportunidade, e nos tornamos amigos e criamos, fundamos o Carranca. Pode passar. Aqui... A gente lá no Rio de Janeiro. Pode passar. E nós começamos a fazer o quê? A produzir material diferente que é para a mídia. Então, por exemplo, eu ia para uma cobertura, fazia a foto da manifestação. Mas, dependendo, se houve grande violência da polícia, se houve grande caso de violações de direitos humanos, e eu sei que a mídia não vai dar, eu mandava para eles no Facebook. Então, antes mesmo de eu mandar para o jornal a foto, que vai sair no jornal ou que vai sair na internet, de você abrir mão um pouco do que você tem para compartilhar, para que outras pessoas possam ter seus direitos respeitados. Então, para mim, não era mais importante vender a foto. O mais importante para mim era que essas fotos chegassem para as autoridades, que o governo visse a situação que estava acontecendo. Então, a gente passou a publicar no Facebook, passou a publicar na internet, pode ir passando? Essas fotos, casos de várias violações. E ela tem um tom preto, porque a gente começou também a construir outras narrativas. Que fotojornalismo é esse que você sempre mantém aquele padrão, você entendeu? Da polícia, sempre na perspectiva de cima para baixo. E essa daí, por exemplo, é uma das fotos que teve uma desocupação por conta da Copa. Pode ir passando? Então, a gente começou a mostrar um outro mundo, a gente começou a mostrar um outro fotojornalismo através do Carranca. Pode ir passando? E também brincar com as palavras e fazer um pouco de arte, um jornalismo mais artístico, mas tudo através do Facebook. Pode parar. Chique, né? Falar assim, pô, aquele cara lá... O relógio é cruel. É interessante essa foto aqui, ela é emblemática, mas, ao mesmo tempo, ela, para mim, ela tem um outro significado, é o seguinte. Mais ou menos no ano de 2003, um pouco antes de eu entrar na faculdade, no meu bairro aconteciam vários casos de violações de direitos humanos. A polícia era extremamente violência. E eu tentei... Eu não tinha mal terminado o ensino médio. Eu ia para a biblioteca, pegava alguns livros sobre direitos humanos, que eu sempre me interessei por essa área, e queria entender como que eu podia lutar para que essas violações parassem, para que essas violações cessassem, para que nós conseguíssemos denunciar a polícia, que nós conseguíssemos denunciar o governo. Mas não só pela violência policial, mas pela falta de saneamento básico, pela falta de direito à alimentação, pela falta de estrutura, pela falta de moradia. Vários problemas que eu sentia na comunidade, eu participava da associação de moradores, quando era necessário fechar uma rua por conta do esgoto, estava correndo a sua aberta, a gente ajudava, protestava, ajudava, para que as autoridades nos ouvissem. E, num evento que eu fui de direitos humanos, eu conheci uma organização não governamental. Essa organização foi muito bacana, porque eu aprendi um pouco mais, eu participei de um colóquio. Depois de um certo tempo, eu percebi o seguinte, que as organizações, as grandes organizações não governamentais, elas estão como estruturas como a FIFA, como as Nações Unidas, e como a Organização dos Estados Americanos. Elas se tornam grandes, se tornam big empresas, elas se tornam megacorporações. Infelizmente, muitas organizações não governamentais, e mesmo as que defendem direitos humanos, se tornam megacorporações. E eu descobri o seguinte, que essas organizações, elas têm o poder de pautar as Nações Unidas, elas têm o poder de pautar a Organização dos Estados Americanos. E quando você fala em pautar, significa o seguinte, que elas ditam qual vai ser o tema do ano, o tema da água, o tema do meio ambiente, o tema dos povos. E uma infinidade de temas que a gente vê e fala assim, olha, esse ano é o da água, esse ano as Nações Unidas vão estar dando dinheiro para tal tema. As grandes organizações internacionais, elas vão estar abrindo editais e financiamento para tal tema. E eu percebi que é o seguinte, as organizações estão dando dinheiro, só que muitas vezes isso não vem com a realidade dos países. Está certo? Fala assim, está discutindo sobre água, você entendeu o tema da água, a ONU vai premiar foto, vai fazer isso, vai fazer aquilo, só que a minha realidade aqui é que a água nem chega na porta de casa. Como que faz? Eu tenho que buscar água não sei aonde. Ou então o problema que está no meu país é diferente do problema que está acontecendo, por exemplo, aqui em Angola. Eu tenho um outro problema, por exemplo, de segurança pública no Brasil, que é necessário discutir políticas efetivas no Brasil, de participação coletiva para que se discute, por exemplo, a polícia pacificadora, e o tema é água. Então eu descobri que... Não, é sério, é insano, é verdade. É verdade. E eles se decidem globalmente. Olha que louco, eles se decidem globalmente. Então, por exemplo, se você tem uma outra realidade, uma outra necessidade no país, você não consegue. Aí eu falei o seguinte, eu quero participar, eu quero entrar para dentro desse esquema. Só que eu percebi que as organizações estão estruturadas. São cadeias, é como uma grande corporação. Você não vai chegar a falar assim, você não vai falar com o gerente geral do banco. Você entendeu? Porque ele nunca vai te receber. Eu falei assim, ah, é? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar minha própria organização. Reunimos uma galera e criamos a Unite de Rede Internacional de Direitos Humanos. Está certo? Nem na organização dos Estados Americanos não sabe que foi um grupo de meninos que criou a organização. O que acontece? Hoje eu estou dentro da OEA, ajudando também a tentar mudar essa agenda. A tentar mudar para que os países, para que África, Ásia, América Latina, os países que estão abaixo do hemisfério norte. Porque essas agendas são dominadas pela Europa, são dominadas pelos Estados Unidos, são dominadas por esses países desenvolvidos. Então, foi um mecanismo que nós criamos, e hoje nós levamos quatro anos para ser aceito pela OEA. Mas hoje eu participo da sociedade civil para, de alguma maneira, tentar dialogar, de alguma maneira pressionar e conversar com outros países, com outros membros, para que nós possamos, de fato, cada vez mais, que não só a agenda, mas que os recursos e que as discussões venham de encontro com as nossas necessidades. Aí está um pouco do meu trabalho. Muito obrigado. Desculpa o seu passeio. Obrigado.